Após saída de Faustão, Band toma decisão e promete guerra contra a Globo. A saída de Fausto Silva fez a Band tomar uma decisão inesperada. A CBF divulgou, nesta sexta-feira, 26, que o Canal Paulista, detentor dos direitos de transmissão do Brasileirão Série B, vai exibir partidas às quartas-feiras, competindo diretamente com a Globo. A decisão foi tomada pela emissora justamente depois de Faustão encerrar a sua passagem pela empresa, após um ano e meio. Até então, o seu programa vem ocupando o horário das 21h30, de segunda a sexta-feira. Os primeiros jogos que serão incluídos na nova programação da Band ocorrerão no dia 28 de junho, com três partidas na agenda. Eles serão levados a horas 21h30. Assim como ocorre em outros canais, haverá variação nos jogos a depender da região. Ituano X Ponte Preta. Vitória X Sampaio Correia e Londrina X Juventude serão as partidas desta data que vão ser exibidas pela emissora. Band estuda a nova programação. Conforme informou o RD1, a emissora já estuda um novo programa a ser implementado a partir de agosto. Até lá! O Faustão na Band seguirá sendo levado ao ar. A ideia é que o formato continue com edições inéditas até o final de junho. Em julho, então, o programa começará a ser reprisado na grade. Enquanto isso, a direção da empresa bate a cabeça para fechar o nome do apresentador que assumirá um novo projeto nas noites da sua programação. Existe e subsiste узна 25. 22.